Vamos lá, mais um vídeo sobre marketing digital Pra falar um pouquinho com quem quer aprender a trabalhar usando a internet Trabalhar na internet Quando eu falo isso, o que eu quero dizer é que você vai trabalhar usando Você tem que ter duas ferramentas basicamente do ponto de vista operacional Um computador, pode ser notebook, tá? E um ponto de internet, ok? Basicamente são duas dúvidas aí que você vai ter que ter, ponto, apenas isso E esse termo, corra sua corrida, o que acontece? Eu tô voltando agora de São Paulo, tô aí na minha casa, no Rio de Janeiro E eu estava em curso em um congresso em São Paulo E nesse congresso teve essa frase aí de corra sua corrida Um dos palestrantes falou, usou esse termo E o que eu queria dizer foi o seguinte, cara, eu achei essa frase fenomenal Basicamente o que ele quis dizer foi Você tem que trilhar a sua linha, o seu trajeto Não comparando com o que terceiros já fizeram O que terceiros fazem, o que o concorrente conseguiu O que o meu inimigo, o número um, tá fazendo Nossa, caralho, ele já conseguiu, tá? Não, faz o seu Dentro de qualquer mercado isso funciona assim Mas no marketing digital eu aplico Sempre apliquei, sempre fui muito fã Nessa ideia de você estudar no seu tempo Trabalhar no seu tempo Desenvolver técnicas, habilidades Talvez até aplicativos no seu tempo Você não tem que ficar preocupado que Ah, saiu uma ferramenta tal E foi o meu concorrente que já está usando Eu tenho que usar também Cara, eu via muito isso Era a febre do Instagram Instagram tem um... A cada dia tem um aplicativo novo para Instagram Aí eu ouço o cliente falar Nossa, porque o fulano de tal já está usando tal A gente tem que usar também Não é bem assim Você não tem que ficar pensando Enquanto o outro corre Surgiu essa ideia também de fazer esse vídeo Porque eu estou numa rodovia agora Eu não vou passar de 100 Porque o outro quer vir a 140, 180 Não tem problema nenhum Você tem que seguir o seu ritmo Usar o que você tem de conhecimento O que você tem de ferramenta E basicamente entender que uma hora A sua hora vai chegar Aliás, anota essa frase Uma hora, a sua hora vai chegar Basta que, claro, você se empenhe Suficientemente, tá? Eu não sei Eu não posso dizer o quanto é Ah, mas quanto tempo Assim, estou falando que já foi uma pergunta Que me fizeram Ah, cara, quanto tempo que eu preciso Para ter resultado em marketing Não sei Pode ser seis meses Pode ser um ano Pode ser dois anos O que importa é que você Mantenha uma constância Tendo aprendizado Praticando ferramentas Praticando técnicas Desenvolvendo a sua própria técnica Essa coisa também De ficar copiando técnicas de um e de outro Não vai te levar Onde longe Tá? Então Aprender uma coisa nova Aplica Mas aplica do seu jeito Não simplesmente copia e cola Vou te dar um exemplo Prático Nos Estados Unidos É muito comum A questão do parcelamento Do Chamado ticket baixo Você vende um produto Um mega produto Para um ticket baixo E aí Alguns profissionais Há algum tempo No Brasil Só de gastar a luz Vai ficar melhor a luz Nossa, fiquei rosa, né? Bom Deixa eu ser luz por enquanto E eles Passaram a Baixar um pouco Criar produtos De menor valor Até para reduzir barreira de entrada Poder vender mais E tudo isso Só que isso não funcionou De imediato Por quê? Porque cada BR é BR Isso é quem Quem falou Foi o Nathanael Oliveira BR é BR Brasileiro É brasileiro Beleza Você não vai vender O seu produto Dizendo Ah, ele custa 100 reais Beleza, 100 reais é barato Mas você vai vender Falando Ele custa apenas 10 parcelas De 10 reais O brasileiro Ele faz a conta Do parcelamento Ele faz a conta Do caraca 10 reais por mês Nossa, isso eu posso pagar Ele vai lá e compra aquilo Tá? 10 de 10 10 de 20 10 de 30 Enfim Só para te dar um exemplo De coisa De técnica Que existe lá fora Mas que você não deve Em linha reta Nú e cru Puxar isso E trazer aqui Para o Brasil Fazer igual Isso aqui Modelar um pouquinho isso Ah, o que mais Que eu posso falar? Bom, acho que é isso É um papo É um vídeo meu livre Tá? Papo solto Papo livre Não estou entrando Em termos técnicos Nú e mais um bate-papo Com o pessoal do canal Com quem pensa Em montar O negócio na internet Vender produto Ou serviço Vender curso E por aí vai Tá bom? Eu vou parar por aqui Daqui a pouquinho Eu gravo outro vídeo E abraço Paz e luz E até já